O inimigo UAV encontrado. O inimigo A e Incoming. Losing A. Comeback vai deixar de ser boneque. Tu não morre, velho? Tomando teu rabo. O cara comeu meu miojo, velho. Secure Z. UAV Recon ready for the deployment. O inimigo Delta Team no EAD. UAV online. Losing A. O inimigo 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 A. MIDI Faupt. Mano Gordano. O inimigo A. x2 Sim. AS entrazi.